Fala galera, hoje a gente vai conferir esse cubo macho aqui diferente, que é um 2x2 Racha Kuka ou Klotsky né, que é o nome original dele. Pra quem não sabe, Klotsky ou Racha Kuka são esses joguinhos aqui ó, que tão aparecendo na tela aí pra vocês, onde a gente precisa arrumar os números né. Sempre vai ter um espaço ali vazio e a gente precisa colocar os números na mesma ordem. Essa daqui é uma mistura que a Yuxin trouxe de um 2x2 com esse joguinho. E olhando aqui já me dá um certo receio, porque parece que não vai ser muito fácil de resolver esse cubo. E eu vou fazer duas coisas aqui pra vocês, eu vou trazer aqui minhas primeiras impressões, porque eu nunca mexi aqui nesse cubo. Ele acabou de chegar na nossa loja e eu já trouxe aqui pra poder gravar. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro como ele funciona e depois eu vou tentar fazer uma resolução no melhor tempo possível. Ver se eu vou conseguir né, porque não sei se esse cubo é difícil ou fácil. Aparentemente ele é difícil tá, eu acho que ele não vai ser tão fácil assim de resolver, mas vamos ver. Ele é um cubo 2x2 relativamente grande, tá. Eu tenho aqui ó, um 2x2 normal e olha só a diferença de tamanho. Tanto que ó, ele é maior até que um 3x3. Eu vou deixar aqui na tela ó, o tamanho exato que ele tem. E ele tem essas bordinhas aqui ó, bem bem arredondadas, que dá uma pegada bem legal e bonita o cubo mágico. E o interessante, ele, pelo que eu tô percebendo aqui, ele é um cubo magnético. Então ó, quando eu tô girando a camada, ela já tá se alinhando. E é interessante porque esse cubo mágico tem uma qualidade até muito boa. Na primeira vez que eu vi a foto dele, eu tava com um pouco de receio por ele ser, ter essas peças que seriam móveis né. Dele não ter um giro muito bom, mas aí eu achei, me surpreendeu. E como que ele funciona? Vamos lá. Eu vou ter aqui uma peça, pelo que ele mostra aqui na caixinha, olha só. Tem uma peça aqui que ela é removível, tá vendo? E aí eu vou conseguir trocar minhas pecinhas de lugar. E só pra vocês saberem, além desse daqui, também chegou a versão 3x3 dele. Que aparentemente é... aparentemente não né. Com certeza ela vai ser bem mais complexa de resolver. Mas eu não vou trazer ele nesse vídeo tá, eu vou fazer um outro vídeo só pra esse carinha aqui. Vamos focar agora só no 2x2. Então pelo que ele mostra aqui na caixinha, eu poderia retirar o número 1. Só que eu olho aqui pro meu branco, tá vendo que o 2 é a única pecinha que tá diferente? Ela tem essa curvinha aqui ó. Então no meu caso parece que não é a peça número 1, é a número 2 tá. Então isso aqui não deve ser fixo, provavelmente pode ser qualquer número aqui. Bom, mas vamos lá. Vou tirar aqui a minha pecinha, olha só. Hum, olha que interessante. Tá, olha só. Essa pecinha aqui, parece que ela sai e eu só preciso encaixar ela de volta né. E pronto. Eu tirei aqui o meu número 2 e eu consigo trocar as pecinhas de lugar. Gente, olha que legal. Isso aqui são imãs né. Então o... Essas pecinhas elas não vão ficar deslizando sozinhas. Enquanto eu estiver girando o meu cubo mágico. E eu consigo ter um giro ó. Mantenho a mesma qualidade de giros mesmo com esse espaço vazio. Vamos embaralhar aqui e ver como é que fica. Já dá um certo medo aqui. Que olha só. Nossa, vai... Isso aqui vai dar um trabalho pra resolver. Então tá, vamos lá. Vamos embaralhar. Bom, acho que está aqui suficientemente embaralhado né. Uma coisa que eu achei interessante. Essas pecinhas aqui ó. Por elas serem magnéticas, ela fixa muito bem né. Mas eu acho que até dá pra passar um lubrificante aqui bem, bem de leve entre elas. Que é isso que vai deslizar, nossa, muito, muito melhor. Não que ela deslize mal tá. Isso aqui tá deslizando, olha, muito bem. Mas acho que dá pra fazer, deixar ainda melhor. Não vou fazer isso aqui porque o foco aqui não é esse agora durante esse vídeo. Bom, o que a gente percebe então? Eu tenho aqui o 2x2 nas minhas bordas né. E tem essas pecinhas aqui que eu preciso arrumar. Mas o que eu percebi aqui embaralhando o cubo? Além de eu ter que arrumar os números no lugar, parece que vão ter orientações. Então tá vendo que aqui o 2 tá de ponta cabeça? Provavelmente quando eu for montar aqui, eu vou ter que prestar atenção na questão da orientação. E isso aqui eu não faço nem ideia de como que eu vou fazer ainda. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui um cronômetro. Então aqui eu peguei meu celular com um cronômetro. E vou deixar aqui durante todo o vídeo. Pra ver em quanto tempo que a gente consegue resolver ele. Isso se eu conseguir resolver tá galera? Se eu perceber que passou muito tempo, não sei. Talvez eu possa parar essa resolução no meio. E eu vou comentando aqui por cima. Então bora começar lembrando que eu não faço ideia do que eu preciso fazer. Essa vai ser a primeira vez. Então o tempo provavelmente vai ser muito ruim. Se eu conseguir resolver aqui durante esse vídeo. Numa próxima vez com certeza cairia pelo menos metade né. Vamos começar. E bora lá. Bom, eu acredito que a primeira coisa que eu preciso fazer é resolver aqui o meu 2x2 né. Eu vou resolver então aqui ó. O meu 2x2. Quase terminando. E pronto. Meu 2x2 está resolvido. E agora eu preciso tocar essas pecinhas aqui internas. Sem bagunçar o meu cubo. Agora vamos descobrir como que eu vou fazer isso. Então eu vou tentando aqui e vou comentando pra vocês. Tá. Eu fiz aqui o laranja. Nossa, agora que eu acabei de perceber. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Porque eu comecei a fazer o laranja aqui. Mas eu acho que eu vou começar pelo amarelo. Porque eu lembro que o final vai ser o branco. E eu preciso deixar o branco aqui no oposto pra terminar ele. Então eu vou fazer o amarelo. Tento fazer essas cores aqui em volta. E depois finalizo com o branco. Então eu já comecei errado. Vamos tentar fazer o amarelo. Mas o que eu percebi. Eu consegui montar aqui o laranja. Sem me preocupar aqui com a orientação das peças. Apenas jogando pros lados aqui. Mexendo as peças. Né? E trazendo de volta. Então não parece assim tão complexo. Pelo menos nesse primeiro momento. Mas eu ainda tinha encaixado o laranja ali. Mas não tava nem certo, né? Mas vamos tentar aqui com o amarelo. Dessa vez eu vou tentar já encaixar os números corretos. Vamos ver aqui. Tá. Eu percebi, ó. Eu vou tentar deixar a minha parte vazia aqui no amarelo. Pra poder trazer os números na orientação correta. Vamos tentar então. Já trouxe primeiro o 1 aqui. Vou colocar o 2, o 3 e o 4. Então o 2 tá aqui. Só que eu preciso que o vazio continue, né? Permaneça. Pra eu poder trocar os números de lugar. Hum. Só que eu preciso trazer em alguma orientação certa. Pra ele poder encaixar aqui do jeito certo. Tá. Consegui trazer dois números certos. O 3 tá aqui ao contrário. Mas vou continuar tentando. Nossa. 11 minutos depois eu consegui fazer a primeira face. No começo é meio complexo de você entender como você vai conseguir trocar essas peças de lugar. Mas acho que agora eu tô entendendo. Mais ou menos a lógica. Bom. Consegui fazer uma face. Vamos ver se eu consigo terminar o resto aqui agora. E ainda tem a questão de conseguir orientar tudo pro lado certo. Porque olha só. Cada peça aqui tá orientada pra um lado diferente. Bom. Vamos ver. Tá. Eu achei que eu tava entendendo aqui. Mas tô vendo que também não é tão fácil assim. Ai. Foi quase. Coloquei um, dois, quatro, três. Tá. Finalmente consegui o vermelho. Eu acho que eu fiquei muito tempo tentando fazer uma mesma coisa que não tava dando certo. E acabei insistindo no erro. Aí eu dei uma parada. Pensei melhor. E eu acho que eu entendi o que tava acontecendo. Bom. Consegui fazer o vermelho. Vamos tentar fazer aqui outras cores, né? Olha só. Consegui fazer o verde em muito menos tempo. Hum. Acho que talvez eu esteja entendendo agora finalmente o que eu tava fazendo de errado. E o verde eu fui dando um jeito aqui de alinhar as peças. Agora tem só mais três cores. Só que o laranja aqui, olha. Tá tudo desorientado. Bom. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Toda vez que eu acho que eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Eu me embolo de novo. Eu esqueço da sequência que eu tava fazendo pra poder colocar os números na ordem certa. Mas vou continuar tentando. Ai. Fiz alguma coisa errada aqui. Um, quatro, três, dois. Nossa, gente. Consegui finalmente finalizar o laranja. Não sei por que. Eu tava tentando fazer aqui em cima e embaixo. Por algum motivo minha cabeça não tava conseguindo processar ali. Eu fui fazer do lado. E deu certo. Agora. Nossa. Calma aí. O laranja já tava... Vixe. Eu acho que eu baguncei alguma coisa. Porque eu lembro que eu tinha três e eu ainda tenho três. Bom. Agora é tentar fazer de novo. Vamos lá. Bom, galera. Eu acho que eu vou dar uma parada por aqui. Já ficou muito longo esse vídeo. Já tem 37 minutos aqui que eu tô resolvendo. E eu consegui resolver metade. Mas acho que eu tô no caminho certo. 37 minutos depois. Eu consegui montar isso daqui. Mas parece que ainda tem uma parte aqui. Eu acho que eu tô chegando no caminho certo. Como o vídeo já tá muito longo aqui pra mim. Já tem bastante tempo que eu tô gravando. O limite da câmera tá quase chegando no final. Eu vou parar por aqui. Mas eu posso trazer um outro vídeo se vocês quiserem mostrando como resolver esse cubo macho aqui. É só vocês deixarem aqui nos comentários. É um cubo macho que eu achei muito, muito legal de resolver. Eu vou continuar aqui brincando pra ver se eu consigo terminar ele. Mas é isso daí. Galera, olha só. Eu voltei aqui pra dizer que eu consegui finalizar, tá? Deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Mas acho que agora finalmente eu entendi. Eu gastei mais ali uns 30, 40 minutos pra resolver o que faltava. Aquelas três ali que faltavam. Tentei de várias, várias formas. Mas consegui finalizar aqui. E agora vamos colocar o nosso buffer aqui pra deixar o cubo inteiro montado, tá? Então, se você quiser comprar um cubo macho como esse aqui, tem o link da loja na descrição. E lembre-se, sempre sejam gentis com as pessoas. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e tchau.